É um defeito meu, querer você assim de qualquer jeito Preciso então rever os meus conceitos e viver só pra você É um defeito meu, não demonstrar amor correspondido Sou dependente desse teu sorriso pra poder sobreviver E o que que eu faço se eu te amo tanto, a força desse encanto não quer se quebrar Tem um abismo separando a gente, seu amor presente me faz tutuar E o que que eu faço com esse sentimento, se esse nó por dentro não quer desatar Quero você de vez na minha vida, a nossa história tá mal resolvida